Muitos foram os dias em que a tua companhia Vinha sempre a maga me adormentar Musiquei com atenção pra te dar a canção Que a tua raiva infantil me forçou a criar Foi rejeição que pôs o ódio a dominar você Eu fui o réu pra ver Não tive medo pra lidar com o preço De um passado a lamentar E mesmo que ninguém pudesse ver a sua vingança Eu me esforcei pra não dizer Implorei sua ausência Convivi com a presença dos que ouviram Teus elos pra me criticar Em nosso batia Pois troquei quem eu tinha O chantagem e suas ordens pra soltos levar Foi rejeição que pôs o ódio a dominar você Eu fui o réu pra ver Não tive medo pra lidar com o preço de um passado a lamentar Mesmo que ninguém pudesse ver a sua vingança Eu me esforcei pra não dizer Você mimar daqui Não aceitou que eu não quisesse te servir Estrela e honra pra ter A atenção que vitimiza Que comprou a rejeição Eu me esforcei pra não dizer 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 Eu me esforcei pra não dizer